O que que eu preciso? Eu preciso que vocês continuem incentivando a Lilia, entendeu? Ai, 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 agora eu fiquei séria, a Lilia falou que agora ela ficou séria, como que é, como que é, gente? Faz aí, amor, o que que eu faço em você? Eu sou eu, e você faz na mim? É, faz aí, o que que eu faço em você? Ah, mas eu não sei. A Lilia fala que ela não sabe, não, eu sei me mostrar, só aqui, ó, meu pescoço. Ai. Tira esse brinco aqui de todos nós? Não, ai, se for me pegar, eu vou estar de brinco. Não, mas eu não tenho, não. Vai reclamar do meu brinco, eu já ia mandar tomar no cu. Vai me pegar com o meu brinco, eu vim com o meu brinco, vou ter que tirar o meu brinco. Mas eu vim com o meu brinco, você vai querer me pegar? Ai, você vai querer que eu tire o meu brinco? Ó, tá maluco? Meu brinco já existia antes de você. Acho que não. Não nesse caso, mas o caso que a gente tá mostrando pras meninas. Eu vim comprar esses dias. Esses dias, mas aí... Não. Peraí, mamãe, mas... Não é ir nesse lugar, não é ir nesse lugar. É aqui, mas eu tô muito brinco. Tá bom, vou tirar o brinco, hein. Eu vou tirar o brinco. Ai, para. Não, você tá roubando. Não, é no lugar certo, né? Ai, mamãe, meu brinco, péssimas. Tá bom, vai. Não. Não é ir, eu vou te dar mais uma chance, vai. Não, amor, sim. É só que a gente tem que dar uma pessoa ter... Sentir pesão, precisão. Eu tô brincando. Ah, garota, é eu, hein. Ah, tá errada. Ah, vou te dar mais uma chance. É aqui, né? É aqui, né? Não sei. Não é isso. É? Não é, ué, eu tô rindo de você. Vai tomar seu cu. Ai, meu... Não é, não é isso. Deixa eu ver, então, dia a dia. Não, agora eu tô rindo, não é isso. Não, não é. Vou te colocar no brinco. Ai, meu braço. Ai, tipo isso. Ai, vai acabar minha cadeira, hein? Ai, eu suor. Ai, caralho. Vem aqui. Vem cá. Vem. Deixa eu ver. Meu Deus, que costas lindas. Isso tudo é para mim? É tudo pra você. Tá bom. Ai, você nem quer, né? Eu quero. Não, para. Agora tá acontecendo, é porque eu tô tão descuindo. Não foi você que eu falo. Não, não é assim. Não foi eu? Não. Não foi eu? Não foi você, mas não é assim que faz. Não é o jeito que eu te ensinei, não. Eu não sabia que a Lia era tão engraçada. O que que é isso? Ai. Por que que a gente bebeu? Nada. Deixa eu ver aqui. Eu não bebo. Vamos ver se ele comeu com o meu outro lado. Você tirou o meu chapéu. Oh, meu Deus. Calma aí, gente. Alguém tem que ser... A séria. Deixa eu ver. Deixa eu colocar meu brinco de luz. Deixa eu aprender se eu falar. Acabou? Não. Você se afastou? Quando eu me afastar, você me puxa. Essa é a intenção. É lógico que se eu me afasto, é porque eu não tô aguentando. Mas aí você pega e me puxa. Mesmo assim, você não entende? Ah, não, 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 não. Ai, vaca porra. Cadê meu negócio? What is me? Ué, perdi? Perdi meu dragão. Procura, cadê o seu dragão? Cadê meu dragão? O dragão. O dragão. Faz, amor, faz, vai. O dragão tá no outro dragão. Vai, amor. Beija. Eu não sei, ele escorrega na minha língua, sabe por quê? Porque minha língua é escorregadinha. Sua língua é escorregadinha. Agora eu perdi. Vou colocar um príncipe assim. Vai, bota aí na língua. Não, faz, deixa pra um print, amor. Não dá, faz costinha. Tá vendo? Não, se esforça. Ela escorrega. Tudo é. Se esforça, né? Se esforça aí. Tomei mal tapão, você ouviu? Vai lá pras minhas. O povo vai achar que a farra. Tomei mal tapão, vai tomar no cu. Gostou? Tá tudo... Esse é o seu melhor? Uma rodinha de cuspe? Não, quero saber se esse é o seu melhor. É? É isso que você tem pra me oferecer? É só isso? É isso? Essa é a Lilia Kimi? Essa é a Lilia Kimi? Ai, que preguiça, nossa. Essa é a Lilia Kimi da internet. Vou até colocar meu brinco, ó. É isso que você tem pra me oferecer? É. Não é pra você falar que é. É, sim. É pra você me provar o contrário. É o que eu... Ai, minha perna. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Esse é o melhor, Vanessa fugindo. Gente, quanto tempo que a gente não toma corote, né? Tá até um negócio diferente, amor. Fica meio dormindo. Se nós... Ai. Fala no meu ouvido, porque eu tô no meu sorvete. Ai. Ai, meu Deus. 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 E desistiu? Arregou Pediu pra você colocar o boné pra trás Coloca outro boné Bota outro Escolhe outro Não, esse não Ela desistiu Ela não aguentou Eu entendo Ela desistiu, ela arregou Ela não aguentou Ela não aguentou Eu tô com fome Eu tô com fome também Eu queria comer uma comida japonesa Mas demorava 90 minutos pra entregar E aí ia chegar bem na hora da live Eu não pedi Nem vamos Meu Deus Que agressividade Eu vou ler aqui Hoje vocês estão chatinhas Aí sabe o que você faz? Você vai lá Procura alguém que tá fazendo live E assiste uma pessoa melhor do que a gente Porque a gente não faz questão nenhuma De quem não gosta da gente Ou quer qualquer coisa que a gente Qualquer coisa na nossa live Deve ter alguém melhor Nós estamos ótimas Maravilhosas Pra gente, a gente tá ótimas Pra gente Aliás, pra você A gente tá ruim Procura alguém melhor Entendeu? Procura alguém melhor É tão simples, né? Eu não tenho consciência Se você procurar Você vai achar Porque tem muita gente Que só faz quando a gente faz É Pior que se você entrar numa live Agora capaz Vou ter pessoas fazendo Exatamente a mesma coisa Aí vai ser ótimo Porque aí você tem o direito De escolha Aí antes de você falar Que eu sou chato Você procura alguém melhor Aí você Ou você fica na chatice Ou você fica na cópia da chatice Que aí é uma escolha É tipo isso Mas você vai assistir Eu tô cansada Vai assistir o Netflix O Netflix O YouTube Realmente Eu nunca sou Eu nem me acho tão legal Assim Eu tô meio chatinha Eu acho que eu tô só chatinha sempre Próxima tatu No meu pescoço Porque eu acho que tatuagens no pescoço Merecem uma lambida Então eu vou tatuar no meu pescoço De sacanagem Assim pra falar pra ele Não Vai se ver sacanagem Não, mamãe Não vai se ver Não, vai se ver Não, vai se ver Ai, não Você tá calor, né Vai se ver Tá calor Não Vou fazer uma tatuagem, garota Deu paciência Nenhuma pessoa Vem falar que eu tô chatinha Você tá legal demais De vir me chamar de chatinha Será que seu dia foi tão bom Pra você me chamar de chatinha Ou você tá muito chato Eu que Tá me chamando de chato Será que não é você que tá chato Ah, não tenho paciência nenhuma Deus Deus sabe Deus sabe Que eu estou tentando melhorar Eu estou tentando ser uma pessoa mais tranquila Eu estou tentando ser uma pessoa Se fosse a Vanessa do passado A Vanessa do passado Teria feito um barraco Por isso Mas eu já melhorei Eu já sou uma pessoa evoluída Eu nem fiz isso Eu nem fiz isso Eu poderia fazer Mas a Vanessa A Vanessa do presente Não faz mais isso Ela só fala assim Vai procurar outra live A Vanessa do passado Teria te xingado Vai, vai Que essa outra live A Vanessa do passado Teria feito A Vanessa evoluída De agora Não faz mais isso Que isso? Sono? Não A maioria Ele é de menor Vou fazer xixi Olha lá Eu posso sentar aqui? Pode, amor Você viu que o Johnny arranhou, né? O Johnny vai brincar de quê? Eu vou passar pó no meu rosto Estou pra ver se tira da errosidade Vou fazer igual aquelas meninas de maquiagem Passar delineador Tem delineador? Tenho Cadê? Aí Você vai deixar passar em você? Em você Eu? Em mim? Em mim já tem Em mim mesma? Eu posso passar, Nix? Pode Eita Vou passar delineador É isso aqui de caneta? É o rosa Ah, não Eu não gosto de rosa Ele é rosa Não A capinha dele é rosa What? Ele é preto e a capa rosa É esse rosa claro? Rosa bebê? É Rosa bebê? Tutorial Peraí, vamos Você tem certeza? Tenho Tem certeza? Tenho Mas isso não podia ser no final? Pode ser Não, faz, faz Você quer fazer agora ou faz? É melhor agora Eu acho que agora você tá melhor Qual que é o pincel de fazer? Não precisa disso Faz o delineador Que que é isso, amor? Essa eu quero Nada Ah, mamãe Você tá deixando um criado, hein? Aqui não gosta Eu posso pôr esse espelho aqui? Pode Vai É nosso espelho da Fran Meu Deus, meu talicórdia Que nem menina é Gente, a Lilia vai passar o delineador Tá vencido Seu cu, garoto Acabei de comprar Deixa eu entrar Amor Você tem certeza? Sei, eu vou fazer Eu vou brincar bonita Não, não vai Você vai fazer bem bonitinho? Você promete por Deus? Vai ter brincadeira, calma Vocês estão com pressa? Ah, quem tá com pressa É porque não conhece a gente Peraí que tem que secar, né? Peraí que eu tô meio a tchuchuquinha Não, a tchuchuquinha não vai resolver isso aí, não Isso Perfeito Deixa eu ver Ficou ótimo Deixa eu preencher mais aqui É porque eu não enxergo muito assim Código Tá bom? Agora eu não sei se eu vou conseguir fazer esse lado Vai, amor Código Eu não consigo fazer um lado parecido com o outro Mas tá bom Não, não tá bom É só você Primeiro olha o lado Não puxa o gatinho ainda, amor Olha o outro lado Que lindo Ficou lindo Ficou perfeito Agora a gente vem aqui e faz um pontinho Não Sem jade picô Gostou? Ficou ótimo Que lindo Mas aqui tá falhado ainda Ixi, fez merda Ah, amor Não, amor Tá cagando Deixa Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, não Peraí, peraí, peraí Não Você não vai Não Eu vou consertar Eu consigo consertar E aqui em cima? Mais da pálpebra Pega um cotonete Que eu já arrumo Eu já arrumo É que ficou muito grande esse lado, né? Tá bom, amor Eu só tô com Tá bom? Não, esse aqui tem que ficar menor, pô Ele tá muito grande O outro aqui tá menor Você pode aumentar o outro Presta atenção Deixa eu ver É isso Calma É isso Arrasou Lindo Ficou ótimo Deixa eu ver Chega, tá bom Não precisa mais Não, tá ótimo ainda Não, ficou ótimo Deixa eu ver Ficou ótimo Deixa eu ver Só É só Tem um pontinho errado aqui Olha, de cima Aqui, né? Não, amor Tá ótimo Mas aí tem que puxar aqui também E agora arrumou O que que é isso, amor? Não Você errou, amor Tudo parece um sonho Não, era real Mô, para de mexer Não, Jovem Não, ficou bom Ficou O problema é que aqui tinha que ter mais espaço Não é aí, amor O problema é que precisa de delineador embaixo Se você ficar mexendo vai piorar Calma Calma, só estou puxando mais As meninas, quando se faz, não, aqui, idade Tá, para, Jovem Cadê, cadê, cadê Vamos brincar Faz o filtro dela Vou brincar de conta erótico Vamos Mas afasta para lá, então Não, pode ser para aqui, meu amor Aqui, ó Ai, deixa eu sentar Ui, ui, ui Ai, sou vagabunda Que ódio Johnny, não pode ver isso Gente, você sabe que tem jeito certo de bater, né Não é só você chegar dando tapão na menina, não, né Você sabe disso, né Sabe como que bate? Como? Você bate assim, ó Você bate e põe a mão para cima Quem te ensinou isso? Eu vi no Google Eu que te ensinei isso, sua mentira Não foi Eu te ensinei isso, sua mentirosa Que mentira Olha, Lilia Kimi Minha música com a Lilia é a música da Ludmilla Ai Te ensinei certinho A minha música Ai, porra Vai tomar no cu Para, caralho Que, Johnny Para de ficar pedindo O Johnny quer comer comendo toda hora Olha o que eu posso A mamãe está com fome Eu vou tirar esse delineado Não, vai tirar o que? O delineado Quer que eu pegue? Pega um contornete Que eu já limpo o delineado E limpo o ouvido Já para aproveitar um e só Somos um em um Um somos nós Um somos nós Não, fiz muito grosso Gosto de fazer macianinho Gosto de fino? Você não gosta de grosso? Não Grosso é bom Eu ainda vou arrumar aqui Para que tem maquilante Se você tem cuspe? Nossa Quando eu usava isso aqui Era um saco Eu vou tirar a ponta Aí eu faço o que? Eu tiro um pouco do Do que está sujo Entendeu? Como que faz? Você vai tirando as pontas Do que já está sujo Eu tiro o que já Ai, pedindo da merda Merda não, né? Está tudo bem Não, estava melhor antes, amor Vanessa, volta aqui Para a gente ver Se sua cabeça Você pode trazer mais um? Pode ser É, eu vou fazer o que? Deixa eu tirar mais essa ponta Removendo maquiagens Aí você vai fazer o que? Vai pegar o pó E passar em cima Para ninguém ver a humilhação Grosso é bom Que isso, menina? Eu que falei, amor Vanessa provoca e foge Eu não fujo de nada Está na merda? A Vanessa está lá Está errando A Vanessa está lá Está acertando Dificilmente a Vanessa estará lá Mas a Vanessa estará lá sempre Esse aqui deixa o problema para o meu ouvido Ai Ai, ai Ai, ai Que gostoso Ai, ai, ai Ai, ai Ai, meu Deus Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Gente, tô Beleidinha Confesso Muito tempo sem corote Dá corote, entendeu? Vielos no kawaii já Tô pegando a minha mão caro nessa caneta Tira esse delineado Por quê? Deixa eu ver Olha aqui Para sacanagem Não Não Sendo não Para Deixa o delineado Deixa Meu Deus do céu, gente Eu, hein Deixa eu fazer a maquiagem Com a sua Igual a sua Você quer possível? Não, igual a sua não dá mais Igual a minha dá Deixa eu ver Tem um delineado Aí tem um delineado Branco Aí tem um delineado É só por fora Ó Ela é só uma Eu tenho um delineado E aí eu tenho um delineado Brilhoso dentro E aí eu tenho um delineado Você vai fazer isso em você? Vou Dá para fazer Eu posso tirar essa E quando você conversa aí Eu faço igual Você só tem que me falar quais são as cores Tá bom Ela vai fazer maquiagem para vocês Ela vai fazer a maquiagem igual a minha Então vamos ver a Lilian aqui me maquiando A cadeira da Lilian parece que está viva Gente Vou trazer essa maquiagem aqui para o meu canal E se o dia que eu gravar eu não consegui Ou Eu odeio quando a minha voz está assim Tipo Eu odeio muito Eu odeio do fundo da minha alma Eu odeio Vanessa Mutu Beijo Hi Van elogiar ele para ela chegar e ouvir Não entendi Sou de Fortaleza Beijo Van Já está chapada para ver Tutorial com Lilia Kimi Como vocês lidam com haters? Eu não lido Eu não lido Vem um hater Aí eu penso Nossa Esse hater não fez mal Aí eu vou passar Um ano Tentando trabalhar esse hater Aí vai vir outro Aí eu vou pensar Nossa Esse outro me causou isso Aí eu acho que vou morrer Tentando lidar com o hater E eu nunca vou conseguir lidar Tutorial Por favor Eu odeio a minha voz rouca Eu odeio Tem gente que gosta da minha voz Fala Nossa Ai que sua voz Fica muito bonita Não sei o que Mas eu Eu não gosto da minha voz assim Eu gosto Você gosta? Como é que eu falo, amor? Amor na orelha Amor, como é que eu falo? Ai, o que é isso? Essa cagada? Não acredito O que foi? Essa cagada que você está fazendo aí Ixi, amor Passa a cuspe Passa a cuspe Não, não quero essa base, não É só pra arrumar essa cagada Que está aí do seu lado Deixa eu arrumar Arruma com a minha base Putz Deixa eu arrumar com a minha base Que vai ser mais escura Putz Errei Ixi, amor Não, amor Tem muito Tem muito Não Tentar consertar uma cagada É pior do que você tentar fazer a cagada de primeira, entendeu? Não existe tentar consertar a cagada Tá cagado, tá cagado Isso vale pra tudo na sua vida Mas consertei Existem cagadas que são por... Ah, vai acabar a live Já voltamos